Quem é Juan Guaidó? Um personagem que até pouco tempo era desconhecido e de repente se tornou uma figura de proporções internacionais. Guaidó é engenheiro, foi eleito deputado federal pelo Partido Voluntar Popular e agora no dia 5 de janeiro de 2019 assumiu a presidência da Assembleia Nacional numa tentativa da oposição de tentar colocar um novo nome, uma cara jovem para liderar esse espaço que é majoritariamente da oposição. Uma coisa muito parecida com o que a gente vê no Brasil, né? Bom, Guaidó também quando estudante, ele foi membro do grupo opositor Manos Blancas que era financiado pela USAID, que é uma agência que no Brasil, no período da ditadura militar foi responsável por uma das maiores reformas educacionais que a gente já teve. E é justamente por essa reforma que hoje a gente ainda aprende nas escolas que a União Soviética venceu o nazismo na Segunda Guerra Mundial por causa do frio. Guaidó também foi protagonista dos atos violentos nos anos de 2007, 2014 e 2017 e um dos fundadores desse partido, Voluntar Popular, junto com Leopoldo Lopes que hoje está preso por ter sido um dos principais organizadores das Guarimbas de 2017 que tiveram um saldo de 29 pessoas queimadas vivas, apenas por se parecerem chavistas. Ah, e é claro que com todo esse currículo, Guaidó também é maçom. No dia 20 de maio de 2018, quando foram celebradas eleições antecipadas a pedido da oposição e que também, abre parênteses, tiveram mais de 100 observadores internacionais, inclusive dos Estados Unidos e do Brasil, que não identificaram nenhuma irregularidade, o Guaidó e o seu partido não quiseram disputar, porque disseram que não era um processo legítimo e que, enfim, que não iriam disputá-lo. Claro, para hoje chegar e dizer que o Maduro, que foi eleito com 67% dos votos num país onde o voto é facultativo, é um usurpador do poder. Parece piada, né? Mas não é. E também é no mínimo curioso que, logo depois que o Guaidó se autoproclamou presidente encarregado da Venezuela, numa manifestação de rua, os Estados Unidos venham dizer que reconhecem ele como chefe do executivo. Além disso, dois dias depois, o Mike Pompeo, secretário de Estado dos Estados Unidos, anunciou um empréstimo de 20 milhões de dólares em uma ajuda humanitária. Não tenhamos dúvida, não existe ajuda humanitária. Esse dinheiro entra na Venezuela para financiar mais violência, violência promovida pela oposição, principalmente nas madrugadas. E o que a gente tem visto nas manchetes brasileiras de mortes e de violência é justamente o que a oposição tem criado aqui com o dinheiro dos Estados Unidos. E não, aqui dentro, ninguém reconhece o Guaidó como presidente da nação. Ele não tem qualquer tipo de poder como chefe do executivo, porque ele não é reconhecido nem pelo povo, nem pelo Ministério Público, nem pelas instituições eleitorais, nem pela justiça e muito menos pelas forças armadas. Então, não existe dúvidas. O Guaidó está sendo apoiado e está sendo a figura do golpe de Estado que está em marcha na Venezuela. E aí E aí E aí